Terminou agora há pouco, às 7 horas, o prazo para registro das candidaturas que vão disputar as eleições deste ano. Ao vivo, vamos conversar por videochamada com a chefe da sessão de controle, autuação e distribuição de processos do TRE Piauí, Carmen Campelo. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Nós temos até agora, quando foi encerrado o prazo, quantos registros de candidatura para o governo do Estado? Nove candidatos solicitaram o registro de suas candidaturas para o governo do Estado. E para os cargos proporcionais? Para os cargos proporcionais, ao todo foram 421 registros, já incluídos de governadores, e 50 DRAPs demonstrativos de irregularidade de atos partidários. Então, ao todo, são 471 processos que serão analisados. O soma deputados federais e estaduais? Deputados federais e estaduais, deixa eu ver aqui, 421. É porque a gente lembra que... Agora, a partir de agora, começa o prazo para os pedidos possíveis, pedidos de impugnação. Como é que isso acontece? Os interessados em entrar com esse processo se dirigem diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral? Na verdade, Cláudia, a Justiça Eleitoral vai publicar uns editais contendo o nome dos candidatos, dos partidos, coligações e federações que solicitaram o registro. E esse edital é publicado no Diário da Justiça Eletrônica e fica disponível na página da internet do TRPAUI. E, a partir da publicação desses editais, corre o prazo de cinco dias para possíveis impugnações ou notícias de ineligibilidade. Quer dizer, o próprio cidadão também pode apresentar uma notícia de ineligibilidade. Carmen, esse ano tem também um mural eletrônico. Eu queria que a senhora dissesse para a gente o que é e como ele funciona. Esse ano, a novidade, as diligências, as decisões, os despachos vão ser todos publicados no Mural Eletrônico. O Mural Eletrônico é um dispositivo de aplicação de atos que ele funciona, ele está disponível na página da internet do TRPAUI. E os candidatos e partidos devem estar atentos e acessar essa página todos os dias. A partir das 10 horas até as 19 horas, a gente estará publicando as diligências e as decisões, as sentenças sobre os registros de candidatura. Então, eles devem estar atentos e o cumprimento dessas diligências, ele se dará direto nos processos que estão tramitando no processo no PJE, que é o processo judicial eletrônico. Ok, muito obrigada, doutora Carmen Campelo, do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, pelas informações. Portanto, nove candidatos registrados no TRE para disputar as eleições ao governo do Estado este ano.